Fala galera, beleza? Professor Fredson trazendo aqui a adição algébrica de radicais semelhante. É pessoal, é o seguinte, para você somar dois ou mais radicais, é necessário que os índices, né, sejam iguais, certo? Seja o mesmo índice e o radicando também seja o mesmo radicando. A gente percebe aqui que o índice aqui é 2, né, todos aqui é raiz quadrada de algum número. Mas eu não posso somar de forma direta, tipo 12 mais 75 menos 3 mais 27 mais 48. Eu não posso fazer isso, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar o que está dentro da raiz. No caso aqui, eu tenho aqui a raiz de 3, ok? Então, quando eu for fatorar cada número aqui, ó, que não é um número primo, eu vou conseguir encontrar dentro da raiz fatores que eu possa tirar da raiz, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, você vai pegar aqui o 12, certo? E vai fatorar o 12. Aí, o 12, como é um número par, divide por 2, dá 6. 6 por 2 dá 3, ok? E 3 por 3 dá 1. Então, qual é a forma fatorada de 12? É 2² vezes 3, beleza? Aí, você vem aqui na raiz e substitui, certo? Então, aqui dentro da raiz, o que é que você vai escrever? 2² vezes 3, tranquilo? Aí, você repete aqui o sinal de mais, vem para outra raiz e vai fazer a mesma coisa. Só que agora, você vai ter que fatorar quem? O 75, ok? Então, 75 aqui, ó, dá para a gente fatorar por quanto? Por 3 dá 25, 25 só dá por 5, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Então, a forma fatorada de 75, pessoal, é 3 vezes 5², beleza? Aí, você vem aqui na raiz e escreve, ó, 3 vezes 5². Você substitui o número que tinha antes pela sua fatoração respectiva. Aqui, eu repito, menos 9 raiz de 3, ok? Porque o 3 aqui, ele já está na forma simplificada, é o número primo, tranquilo? Aí, eu venho aqui para a raiz. No caso do número que está dentro dessa raiz, pessoal, é o 27. E 27, nós sabemos que é 3³. Se você fatorar, se você aplicar a fatoração, né, você vai encontrar 3³. Mas, como o índice aqui é 2, eu vou escrever assim, ó, 3 vezes 3², né? Porque isso aqui é 3³, né, na forma fatorada. Porque 2 mais 1 aqui do expoente, ó, vai dar 3. Então, tranquilinho. Mais a raiz de quanto? A raiz de 48. Aí, a gente pega aqui o 48 e fatora, certo? Vamos fatorar aqui o 48. 48 por 2, pessoal, é 24. Por 2, igual a 12. Por 2, igual a 6. Por 2, igual a 3. E 3 por 3, igual a 1. Então, a forma fatorada aqui, pessoal, de 48, ó, o que eu vou fazer? Em vez de escrever 2⁴, eu vou escrever 2², certo? Vezes 2², ok? Aqui, ó, 2², vezes 3. Por quê, professor? Que você vai fazer isso? Porque sendo ao quadrado, eu posso tirar da raiz e eliminando aqui com o índice, beleza? Então, aqui dentro da raiz vai ficar o quê? 2², vezes 2², vezes 3. Tranquilo? Pronto. Por que eu fiz isso, gente? Porque lembra que aqui a raiz quadrada, ó, o índice aqui é 2, ó, em cada raiz dessa aqui não aparece nenhum número. E quando isso não aparece, né, quando isso acontece, melhor dizendo, é porque o índice é 2. E quando a gente tem esse índice aqui igual ao expoente, você retira esse número que está dentro da raiz, certo? Sem o expoente. Você faz o quê? Na prática, elimina esse índice com esse expoente. Aí, o que acontece com esse 2? Automaticamente, esse 2 vem aqui pra fora, certo? E no caso aqui, eu vou ter o quê? Raiz de quanto? De 3. O 3 não sai porque o índice dele é diferente de 2. Eu não posso extraí-lo, tá bom? Então, eu repito aqui o sinal de mais, beleza? Quem é que sai da raiz aqui, ó? Quem tem o expoente aqui, ó, igual ao índice. Então, a gente cancela esses rapazes aqui, ó. 2 com 2, aí vai esse 5, vai sair da raiz. Então, eu vou ter aqui 5 raiz. Quem é que vai ficar dentro, pessoal? O 3 novamente, não é isso? Beleza? Menos 9 raiz de 3, né? Porque já está na forma simplificada. Mais, pessoal, aqui, ó, tem 2 3 dentro da raiz, né? 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 2. Quem vai sair, ó, é que tem o expoente igual ao índice. Então, fica um 3 na raiz e sai o outro. Então, vai ficar o quê? Sendo assim, vai ficar 3 raiz de 3, beleza? E para finalizar aqui a extração de fatores do radicando, pessoal, olha só, aqui eu tenho dois termos, ó, que tem o índice 2, ó, que tem o expoente 2, melhor dizendo. Então, eu posso eliminar esses caras aqui, ó, certo? Professor, vai sair dois números. E aí, eu vou colocar como? Você vai colocar essa multiplicação. Qual é a multiplicação? 2 vezes 2. Então, lá fora, o resultado vai ficar 4. 4 raiz de quem? De 3. Olha só o que eu falei no início. Para nós somarmos dois ou mais radicais, pessoal, o que é necessário? É necessário que os índices sejam os mesmos, né? Ou seja, que os radicais sejam semelhantes, né? Então, o índice é igual a 2, ok? Agora, está tudo perceptível, né? Porque eu tenho aqui dentro da raiz o 3. Então, eu tenho raiz de 3 em todo mundo. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai somar quem está fora, pessoal. Os coeficientes. Eu vou somar 2 mais 5, certo? Menos 9 mais 3 mais 4. E vou repetir a raiz de 3, que é o termo comum, né? Que é o fator comum. Então, repetindo o que eu fiz. Eu peguei quem está fora. O 2 mais 5 menos 9 mais 3 mais 4. E vou somar aqui, certo? Então, o resultado aqui dessa soma, eu vou colocar fora da raiz. Tranquilo? Então, vamos lá. 2, pessoal, mais 5 é 7. Com mais 3, 10. Com mais 4, 14. Com menos 9, 14 menos 9, gente, é o quê? 5, beleza? Aí, o que a gente faz aqui com a raiz de 3? A gente repete a raiz de 3. Ou seja, toda essa expressão aqui, na sua forma mais simples, é 5 raiz de 3. Tranquilo? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, usai as notificações, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!